Chegamos ao décimo boletim do Mercadão Alternativo. A nossa lista de contratações de jogadores conhecidos que já disputaram a Série A e agora foram para times das divisões de acesso do futebol brasileiro. Temos uma lista no site com 200 nomes de contratações alternativas e aqui no YouTube fizemos boletins semanais mostrando as contratações mais recentes. Você pode ver também esse arquivo. E agora para fechar esse é o último a gente vai encerrar o Mercadão por enquanto. Afinal as contratações realmente já diminuíram mas para fechar a gente vai mostrar algumas contratações que rolaram na última semana já está diminuindo bastante e também mostrar quais foram essas contratações que deram certo jogadores que chegaram aí apareceram no Mercadão Alternativo e conseguiram se destacar. Vale falar deles. Então vamos lá depois da vinheta. A primeira contratação que eu quero destacar é o Adriano Michael Jackson um personagem folclórico da década passada. Ele se destacou no Bahia depois foi para o Palmeiras fazia umas coreografias cheias de dancinhas e tudo mais. E aí depois ele rodou bastante jogou no futebol asiático voltou para o Brasil recentemente jogou no Jacuipense no Santa Cruz e agora foi para o União do Tocantins. Vale destacar que recentemente ele deu uma entrevista até um pouco polêmica para o UOL em que ele disse que costumava tomar uma cachaçinha antes dos treinos dos jogos e falando que isso aí fazia bem para ele que ele sentia que tinha mais sorte com isso. Enfim será que está tomando uma cachaçinha lá em Tocantins. Outra contratação alternativa recente é do Fernando Bob. Lembra dele surgiu no Fluminense e depois passou por vários times aí teve uma boa passagem pela Ponte Preta foi para o Inter. No começo eu achava que ele era um jogador bastante útil e até que poderia continuar jogando em times maiores mas depois ele teve uma queda de rendimento. Recentemente passou no Boa Vista teve várias passagens acumuladas pelo Boa Vista e agora foi para o Betim time do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Outra contratação alternativa que rolou recentemente foi do Guilherme Biteco aquele ex-grêmio que foi para o Barra de Santa Catarina. A família Biteco é muito presente no futebol. Você deve lembrar que o Matheus Biteco irmão do meio ali do Guilherme Biteco ele morreu no acidente da Chapecoense infelizmente ele estava na Chapecoense e aí faleceu. Mas tem ainda mais um irmão do Guilherme Biteco o Gabriel Biteco que está no Rio Branco do Paraná. Inclusive o Guilherme Biteco começou a temporada no Rio Branco do Paraná. Os dois chegaram ali a jogar no mesmo clube e aí agora o Guilherme Biteco saiu. Ele está com 27 anos e tenta dar certo aí no Barra que é um time que surgiu subiu recentemente para a elite do Campeonato Catarinense está fazendo uma campanha bem decente ali time que tem investimentos e deve crescer em breve. Agora vou fazer rapidamente aquela lista de jogadores que chegaram como contratações alternativas. A maioria a maioria deles inclusive chegou com uma desconfiança mas conseguiu se destacar já está chamando a atenção. São dez nomes na conferida. Um deles é o Walter aquele Walter gordinho chegou no Santa Cruz e já meteu alguns gols lá tem conseguido se destacar. Outro é o Douglas Coutinho aquele ex-atlético paranaense ex-cruzeiro conseguiu se destacar fez ótimas partidas pelo Londrina e principalmente no começo. O Luca aquele ex-Corinthians voltou para a ponte e está conseguindo se destacar nos principais goleadores do Campeonato Paulista. Lucas Perri revelado no São Paulo foi para o Náutico e está chamando a atenção está fazendo um bom começo de temporada no Náutico apesar de todos os problemas do Timbu nesse começo de temporada. O Marcinho aquele ex-Botafogo foi para esse São Paulo também foi para o CRB e está começando uma boa passagem por lá. O alemão aquele atacante ex-Santos lembra dele que era uma promessa do Santos está conseguindo ajudar o Maringá a fazer uma ótima campanha no Campeonato Paranaense. O Papagaio revelado no Palmeiras que agora prefere ser chamado de Rafael Elias foi para o Ituano e está sendo um dos principais também atacantes do Campeonato Paulista está chamando a atenção finalmente se destacando no profissional. O Fabrício Oia é outro jogador que também era promessa na base no caso na base do Corinthians agora está no Azuris time bem promissor do Paraná e ele já conseguiu se destacar em algumas partidas o Azuris conseguiu surpreender na Copa do Brasil eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto e o Fabrício Oia é titular. O Luan aquele atacante ex-Palmeiras ex-Cruzeiro foi para a Portuguesa e conseguiu ajudar já fez alguns golzinhos no começo da Série A2 do Campeonato Paulista e está conseguindo participar dessa ótima campanha da Portuguesa na Série A2 a Portuguesa fez 10 jogos invicta nesse começo de ano. E vale destacar o Ralf aquele volante ex-Corinthians está indo bem aos 37 anos lá no Cianorte é o capitão do time está jogando todas as partidas está mostrando vitalidade para jogar ainda. Então o projeto do Mercadão Alternativo de 2022 se encerra agora a gente deve voltar em breve com isso mas tocaremos outros projetos fique por dentro de tudo seguindo a gente nas redes sociais. Também não se esqueça de conhecer o nosso Catarse nosso projeto de financiamento coletivo em que você pode ajudar a última divisão com um valor pequeno e ganhar benefícios por isso entre por exemplo no nosso grupo de WhatsApp para a gente conversar bastante sobre futebol alternativo. Então fico por aqui não se esqueça também de deixar o seu like isso já ajuda muito se inscrever no canal ativar as notificações tudo isso é muito importante para o de para o futebol alternativo. Obrigado e até a próxima.